Um jogo que entra diretamente para a Galeria dos Inesquecíveis, porque foi a estreia do Dragão Caixa em competições europeias de basquetebol. O Futebol Clube do Porto recebeu o Leiden na segunda jornada da FIBA Europe Cup e logo no primeiro período partiu para uma exibição da excelência, com Pedro Bastos a colocar os holandeses em sentido. O primeiro período acabou com um parcial de 26-14, com 11 pontos de Pedro Bastos. O base de 21 anos entrou muito bem no encontro. Do outro lado, o Arthur de Jong e van der List bem tentaram contrariar, mas foi sempre uma missão muito complicada. O intervalo chegou com uma vantagem de 14 pontos para o Futebol Clube do Porto e para além de Pedro Bastos, Arnett Holman também deu nas vistas. Acabou o segundo período como o segundo melhor marcador com 9 pontos. E para quem ainda tinha dúvidas, o terceiro período foi esclarecedor. Os holandeses quase que foram dados como desaparecidos. Um parcial de 21-6 que deixou o Leiden muito longe no marcador e tudo corria bem ao Futebol Clube do Porto e a José Silva. Atrás da tabela, fez o sexto mais espetacular e improvável. José Silva acabou o jogo com 11 pontos. Foi o segundo melhor marcador do Futebol Clube do Porto, atrás de Pedro Bastos, que com 18 pontos foi o mais pontuado da partida. Sinto-me bem, acho que marcar pontos dá sempre confiança, mas acho que temos que meter isso de parte e saber lidar com marcar pontos e não marcar e dar tudo pela equipa, que isso é o mais importante. O último período foi o pior para o Futebol Clube do Porto, mas aí já estava tudo decidido. Vitória por 77-51 sobre o Leiden e que dá alguma confiança na luta pelo apuramento. Vamos tentar. Do visto até agora, Cacra é a equipa que melhor joga. Frankfurt é a equipa mais forte. Um nível físico que não conseguimos ter o resto de equipas. Mas o Porto está neste campeonato com ambição, crescendo, aprendendo de jogo a jogo. Somos melhores cada dia que se passa, e isso é muito evidente, não? Apenas que... É muito evidente que somos melhores cada dia que se passa. Vamos ver se conseguimos chegar ao nível que nos vai exigir os nossos adversários, também nos jogos de fora. O Futebol Clube do Porto, com esta vitória, está agora no segundo lugar, com três pontos, os mesmos que os glovinos do Novo Mestre, e está apenas a um dos alemães do Skyliners, que lideram o grupo.